O projeto Testar-RS é um projeto de ampliação da testagem com RT-PCR, que é o teste molecular, que identifica a presença do vírus nas secreções respiratórias, que é o padrão ouro. Essa ampliação será de forma gradativa, por isso a gente ainda não está atingindo os 497 municípios do Estado e para isso precisa de uma construção de uma rede logística, porque a gente pretende chegar até cerca de 7 mil amostras dia. E essa triagem precisa ser feita por centros preparados para que realize com qualidade e segurança, a gente não haja perda dessas amostras, retornando esse resultado para o cidadão o mais rápido possível. Todas essas amostras, nem todas elas serão processadas, obviamente, aqui, pelo LACEN e pela rede de laboratórios colaboradores que hoje trabalham e processam amostras dos gaúchos, de uma maneira geral, mas elas também vão ser amostras que serão encaminhadas para plataformas de testagem fora do Estado, tanto no Rio de Janeiro, quanto São Paulo e até mesmo no Paraná. Legenda Adriana Zanotto O fluxo 1, ele é daqueles casos mais graves, que é de síndrome respiratória aguda grave, pessoas internadas, óbitos, populações de mais alta vulnerabilidade, como indígenas, como apenados e agentes penitenciários, entre outros. Esses, eles são entregues na recepção do LACEN e eles são realizados, as análises são realizadas no LACEN. Esse é o fluxo 1. O fluxo 2 do Testar RS são as síndromes gripais, é essa ampliação realmente da testagem. E só esses são entregues na central de triagem do projeto Testar. O município, de preferência, faz a sua coleta no seu município e a condiciona em duas caixas separadas. Uma caixa para o projeto Testar e uma caixa para o LACEN. Vamos começar, então, pela coleta. No momento da coleta, o tubo deve ser identificado com o nome completo do paciente, a data da coleta e o município da coleta. No transporte dessas amostras até a central de triagem do Testar RS, as amostras devem estar acondicionadas em caixas isotérmicas com gelo reciclado. As amostras devem ser mantidas em temperatura entre 2 e 8 graus centígrados. As amostras devem ser transportadas de forma vertical, para que não haja vazamentos e perdas. No momento da coleta, o tubo deve ser bem fechado. Se o suave for um pouco comprido, deve ser quebrado, para que a rosquinha do tubo feche bem, para que não haja vazamentos. Então, o próximo passo, depois da impressão das etiquetas, é uma dupla. De preferência, vai à cabine de segurança biológica NB2. O colega que fica na cabine vai conferir os tubos, com as amostras, com o nome que está escrito no tubo, com o nome que está na requisição e na etiqueta, que é o mesmo, é gerada no mesmo sistema. E se tudo estiver de acordo, ele cola a etiqueta no tubo e essa amostra já está pronta para ser encaminhada. Depois, essas amostras são acondicionadas em sacos plásticos para o transporte. Nós estamos fazendo lotes para a maior facilidade do laboratório mesmo, da central de triagem. Então, nós fazemos lotes de 90 amostras, divididas em sacos plásticos de 30 tubos, 30 amostras. Depois de triado na cabine de segurança biológica e o lote está pronto, ele fica no refrigerador, até o envio ao laboratório de referência que está recebendo essas amostras. Nós temos que, então, montar a caixa de transporte dessas amostras. Então, o que nós fazemos é colocar uma camada de gelo reciclado no fundo da caixa, alguns lotes, mais uma camada de gelo e depois mais lotes até o suporte da caixa, até a caixa suportar. Podemos colocar também alguns gelos nas paredes ou entre os saquinhos, né? A gente fecha a caixa de isopor e coloca sobre ela os papéis que, porventura, a gente tem que enviar junto, né? Não coloca dentro da caixa. Depois, a caixa tem que ser muito bem fechada, etiquetada com o endereço de remessa, né? Para envio e o endereço do remetente. E cuidar que, se existem etiquetas na caixa para gelo seco, e se não estiver sendo utilizado gelo seco, essas etiquetas devem ser retiradas. Tem duas etiquetas, uma que tem o número 9 e a outra que tem dry ice. Então, essas duas etiquetas têm que ser retiradas. E aí está pronto, existe o modelo de declaração de envio, que é o modelo da ANAC, que isso vai ser fornecido para as centrais de estriagem, né? Que tem que ser impressa em três vias. E nesse documento tem que constar quantos tubos estão sendo enviados e qual é o volume de amostra. No momento, essas amostras estão indo para Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, que é uma plataforma de testagem do Ministério da Saúde. E, algumas vezes, em final de semana, a gente acaba mandando também para o laboratório da Fiocruz, no Paraná. Em média, depois que a amostra chega nos laboratórios, ela demora em torno de 48 a 72 horas. Mas, obviamente, que tem o tempo entre a amostra sair do município e chegar nesses centrais de testagem. Mas a gente está pretendendo encurtar esse tempo o máximo possível. Obrigado. 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 Obrigado.